Terroristas decapitaram quatro pessoas na última semana. Uma das vítimas foi decapitada quando se encontrava na sua machama. Este fenômeno macabro aconteceu nas aldeias de Inkoe e Nova Zambésia, no posto administrativo de Chai, distrito de Macomia, na província de Cabo Delgado. Para além de cometer este crime, os terroristas ainda sequestraram, saquearam produtos agrícolas e queimaram palhotas. No entanto, o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, continua a apelar que os terroristas se entreguem às autoridades moçambicanas. De referir que Macomia e Nangat são, nos últimos tempos, os principais centros de mais ataques e resistência dos terroristas e, por conta disso, a população continua a esconder-se nas matas por temer ofensiva dos rebeldes. Entretanto, as tropas moçambicanas e estrangeiras mantêm-se em vigia no posto administrativo de Chai, porém, continuam na roda dos insurgentes.